Fala galera, Diego aqui pra mais um vídeo do canal de This Class. Hoje a gente vai gravar uma posição aqui, eu e o Igor, nosso meu amigo Igão aqui, parceiro. Vou mostrar pra vocês uma posição aqui que aconteceu num rola que eu fiz com ele. E depois do rola ele veio me perguntar sobre a posição. Uma raspagenzinha básica de gancho, uma das raspagens que eu mais gosto de usar. Então eu vou explicar ela do jeito que eu expliquei pra ele, eu vou mostrar pra vocês aqui. Beleza? Vou mostrar a posição aqui antes pra vocês verem como a posição aconteceu, de que forma ela aconteceu num rola, na movimentação mesmo, não só a posição parada. Vocês sabem que eu gosto de mostrar pra vocês o que realmente funciona. Então eu vou mostrar pra vocês ela aqui num rola, e aí depois vocês vão assistir a explicação que eu fiz pra ele lá na hora que a gente acabou o treino. Beleza? Então se já gostar do vídeo, se você gostar do vídeo, já deixa logo o seu like aí, já deixa o seu comentário. E compartilha com dois amigos da academia. Eu tenho certeza que se você compartilhar com mais dois amigos da academia, o nosso canal vai começar a pegar corpo novamente e a gente vai poder gravar mais e mais vídeos. Lembrando que eu tô parado há muito tempo de gravar, e quando a gente fica há muito tempo sem gravar, o YouTube não divulga nossos vídeos, o YouTube não faz a parte dele. Então a gente tem que fazer a nossa. As pessoas que conseguiram assistir o vídeo, compartilha aí com duas pessoas aí da sua academia, com dois amigos, com duas amigas. E aí a gente vai fazer o canal crescer, porque eu quero chegar no meu 100k. Então eu tenho que contar com a ajuda de vocês. Beleza? Então fiquem com o vídeo aí. Espero que vocês gostem. E dependendo de como foi esse vídeo aí, a gente vai tentar trazer novos vídeos durante essa semana, na semana que vem. Beleza? Tamo junto. Valeu. Ouça. Bom, e a posição que nós vamos trabalhar hoje é uma posição de raspagem de gancho. Raspagem de ganchinho ali, da guarda de ganchinho. Essa é uma posição que eu costumo usar bastante, tanto na meia guarda, quanto na raspagem de gancho. Na tradicional, como é no caso dessa situação aí. Beleza? Então acompanha o vídeo que vem depois da raspagem para você entender de fato como que funciona, o que você tem que saber e qual o ângulo certo para você conseguir a raspagem. Você quer saber como pesar? Pode chegar mais perto aqui para tu pegar a voz aqui. Primeiro, a bola na gola está de boa. De preferência aqui, ó. Por dentro. Tá? Show. Cotovelo pecado. Vamos supor. Chegou aqui. Chegou aqui, ó. Saiu o quadril. Aí, ó. Precisa chegar? Não, pode ficar aí. Pode ficar aí. Beleza? E agora o que tu vai fazer? Tu vai puxar esse meu braço para lá, ó. Aí. Quebrou minha postura? Eu não quero que tu apoie esse cotovelo no chão, porque ele vai te travar. Tem que puxar e deitar com o ombro no chão. Aí. Até o alto. Aí tu leva até o alto e vai me jogar para a diagonal, porque a base tá tudo aqui, ó. Perfeito. Certo? Entendeu? Se tu me jogar para o lado, rasta para o lado. Ó. Agora tu vai esticar para a diagonal. Isso. Aí, ó. Diagonal. É mais difícil que parece, desse jeito certo. É. Entendeu? Por que que todo mundo perde a posição? Porque os caras entram a raspagem aqui, ó. E jogam para lá, ó. O lado. Eu faço isso. Olha a minha base aqui, ó. Aqui tu não me raspa mais. Aí o que tu vai fazer? Joga o joelho lá dentro. Aí, ó. Subiu em cima do ombro e vai lá mais. Sacou? Então, o segredo dessa posição, é o jeito que tu traz. Tu entrou nela lá. Pá. Puxei aqui, ó. Eu não fico com o meu cotovelo apanhado. Já vou deitar o ombro. Aí o cara defendeu. Aí o que eu vou fazer aqui, ó. Esse pé que tá dentro aqui, ó. Certo? Não tem mistério. Quando o cara defende essa primeira, a gente tende a desacreditar. Desacreditar. Aí o cara fica... Quando o cara defende a primeira, ó. Aí fica tentando, ó. Aí não vai, ó. Aí a gente vai fazer aqui, ó. 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 Pou. Vai fazer aquele treino que é importante fazer, que é assim, ó. Então, depois que eu vou ensinar essa posição, eu faço esse treino aqui, ó. Entendeu? Fazer esse, ó. Toca lá do outro lado, ó. Joga o pé pra dentro. Toca lá do outro lado. Mesma coisa aqui. Toca lá do outro lado. Pá. Pra ter esse trabalho de tronco. Isso. Entendeu? Aí, ó. Porque se tu for raspar pro lado... Base. Pra lá... Entende? Meu braço tá preso aqui, ó. Aí como é que eu vou tentar defender? Me racho pra lá. Acho que eu tô entendendo. Botou pra lá, ó. Vai. Entrou. Aí eu vou tentar defender aqui, ó. Vai levando pra lá, ó. A ideia de jogar pro alto, eu quero tirar essa parte, né? Porque pra lá já tá o peso. É, pra lá já tá o meu peso. Agora eu quero levantar pra gente... Isso. Aí vai levando, vai levando. Aí fica. Boa. É tipo uma mesa. Tá ligado? Uma mesa. Uhum. Eu sou a mesa. Eu sou a mesa. Aqui eu tô apoiadão, né? Perfeito. Se tu puxar esse braço da mesa aqui, ó. Aí, ó. Ela cai. Entendeu? Então, enquanto eu estiver aqui, eu tô apoiado. Tu dominou esse braço aqui, ó. Se tu tiver que empurrar a mesa pra lá, a mesa fica apoiada. É como se tu tivesse sendo a minha base no lugar desse meu braço aqui. Tipo assim, a mesa tá aqui, ó. Aí tu tá desse lado aqui me empurrando pra lá, ó. Me empurra aqui, vem pra cá. E se tu tivesse me empurrando pra lá, ó. Pra lá, ó. A mesa não vai. Agora, quando tu me puxar pra lá, tu tem mesmo. Mas não tem mais o braço que segura essa lateral aqui, certo? Então, no jiu-jitsu é isso. Tu tem que achar os ângulos certos pra tu poder empurrar. E da parte de quem tá aí em cima. Começou a levar. Boom. Posso pôr que você chegou aqui e eu consegui catar. É melhor eu deixar o peso na de cá ou joga pra cá. De preferência, ó. Olha como é que eu faço. Deita lá. Deita lá. Faz a roupa. O cara subiu, né? Tô aqui, ó. O cara subiu. É isso aqui, ó. Tá, mas se o ganchinho tiver mais baixo... Tá, o ganchinho tá lá dentro. Sobe, vai, vai. Aí, ó. Tenta levar o gancho. Ok. Sobe. Eu vou matando aqui, ó. Tá vendo? Vou matando aqui, ó. Aí eu passo. Só que é automático. Tipo assim, quando tu me chamar de gancho, eu já sei o que tu vai fazer. Se eu ponho essa posição, eu já sei como tu vai fazer ela. Automaticamente. Tá aqui rolando. Aí tu me chamou de gancho. Ok? Eu já dobro aqui, ó. Eu não deixo teu gancho ir onde tu quer. Agora me puxa pra levar. Tu não tem quadril, ó. Aí tu vai ter que trocar a posição. Não, aí tu vai fazer outra coisa. Certo? Então, toda vez que ir. Quer ver, vem. Eu te respaldo. Tu tá aqui, ó. Se tu vê que eu já tô nessa posição aqui, eu dominei teu braço. Quando eu entrar aqui, ó. Rápido, já era, mano. Tome o gancho. Aí, sendo derrubado aqui, eu não... Aí, aí esse aí... Botou o quadril. Botou o quadril. Aí tu começa a ganhar perna. E aí tu volta pra passagem. Na verdade, tu já tá aqui, ó. Já tá com o joelho pra dentro. Só mata essa perna aqui pra dentro. Vai ser não sair nas minhas costas aqui, né? Não, como que eu não sei. Se tu tá matando meu quadril, se essa perna aqui vai pra lá, ó. Peso aqui, assim, assim. Jogo o peso, jogo o peso. Vai andando agora. Aí, ó. Sou bem agora. Tá com o meu braço preso, já. Certo? Não tem mistério, ó. Se o cara te chamar pra raspar de gancho, tu vê o ganchinho entrar, o cara sentar. Aí o cara tá aqui rolando. Enjoelho. Chama pra raspar lá, ó. Matei o teu gancho. Beleza? Agora vamos supor que tu me levou. Me leva. Aí tu vai usar essa mão aqui, ó. Pra apoiar aqui pra te poder botar o joelho. Agora tu não consegue mais levar. Pesei. Passei. E esse peso é no quadril, né? No quadril. Porque se deixar solto o cara. Se deixar solto o cara dá aquele giro pra pra dentro. Entendeu? Eu jogo o peso no quadril. Entrou? Peso no quadril. Porque se tu só entrar aqui, ó. Vem aqui. Só entrar, ó. Ó. Só entrar, ó. Entendeu? Tem que girar o joelho e ganhar o peso no quadril. Vai matar a perna e passa. Fechou? Fechou. Não tem erro. É só treinar esse balanço em cima aí. Que a posição não pega. Fechou? Excelente. Fosse. Obrigado, ó. Fosse. Deu pra entender aí, galera? Uma dúvida do Igão aqui. Porque... Tava treinando agora pra mostrar a posição aqui. Fiz uma raspagem de gancho. Ele defendeu muito bem a posição. Mas mesmo assim eu raspei. Ele achou que ia até conseguir defender. Só que... Fiz uma troca de ângulo na posição. Trazendo pro ângulo mais... Que ele não tem defesa. No caso, bem pra diagonal. E aí a posição funciona. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou comentar ela. E agora eu tava tirando uma dúvida dele. Como defender por cima e por baixo. Então, alguns treinos básicos ali. Faz com que você consiga entender melhor a posição. A ponto de conseguir... Ou bloquear o jogo do seu adversário. Ou conseguir melhorar o seu jogo de raspagem de gancho. Fosse. Tá aí mais um vídeo no canal. Espero que tenha gostado. Vamos que vamos. Foco de se prender. E determinação. Fosse. Isso aí. Boa. Eles vão xingar o cameraman todo. Não tem nem graça. Pior que xinga mesmo. Pior que os caras xingam. Olha o cameraman aí. Disse não parece o Antetocompas aí. Vocês conhecem o Antetocompas? Vou colocar a foto dele aqui do lado. Fala aí. Dá uma lupa galera. Antetocompas. Aí. Valeu. Faixa branca. Faixa branca dura aí. Faixa branca. Valeu. Julgando faixa azul aí. Das antigas. E o idão que todo mundo já conhece. Ah, esse aqui é faixa roxa, mano. É só aí, galera. Tamo junto. Faixa. Faixa. E aí